Legal, esse foi o Grupo Arco-Íris e a dupla Arco-Íris. Nós temos um outro clipe do Grupo Arco-Íris, que gravaram o mais recente, que no próximo sábado a gente mostra pra você. O Maestro Marrom, aquela música bonita do jornal Correio da Paraíba, que quando toca a música com os repórteres aqui da casa, todo mundo já sabe que são as notícias do jornal. Então que toque a música, tá preparado. Esse menino, olha, ele veio da Micarande arrebentando, viu? Não só ele, como toda a equipe da TV Correio, que trabalhou na Micarande. É uma cobertura realmente maravilhosa. A música tá no ar? Aumenta a música, aumenta a música, porque eu gostaria de falar deste jornal, que é o Jornal Correio da Paraíba. O jornal que circula logo cedo, que logo cedo está nas bancas. A música é essa, pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar. Leia nesta edição do Jornal Correio da Paraíba. Consumidor terá cota e pode pagar 15 vezes mais por energia. Nossa, muito... Você costuma gastar energia na sua casa, MC? Não, só o necessário. Só o necessário. E tem uma manchete aqui, ó. Mais saúde, Serra anuncia 39 milhões para a Paraíba e faz visita ao Sistema Correio. Nós temos aqui, mostra essa foto do Ministro da Saúde, José Serra, ao lado do nosso superintendente do Sistema Correio de Comunicação, o senhor Alexandre Gilberto. E esse aqui ao lado, será um político? Não, é esse aqui? Quem será esse aqui? Esse aqui? Hã? Quem é esse aqui? Esse aqui é o Tony? Nossa, eu pensei que era um outro ministro, mas é o Tony. No Jornal Correio da Paraíba, é o doutor Alexandre Gilberto, o ministro José Serra e o nosso querido competente, o Roliço, o Roliço mais cobiçado da televisão, que é o nosso Tony Show, que está com o seu programa, com grande sucesso, todos os dias na sua TV Correio. E uma equipe maravilhosa, que tem à frente profissionais, como Ivanildo Piana, Walter Galvão. E toda, eu estou sabendo, ontem eu estava vendo o programa do Tony, e tem agora o novo quadro, que é a primeira chance. Então você que quer ser repórter, você que quer ser apresentador de televisão, quer ser ator, você que quiser cantar, a Patrícia Duque, aqui do Clube do Pipoquinha, ela também, na quarta-feira, ela dá expediente no programa do Tony, com a grande chance, a primeira chance, né? Então você também vai cantar, vai fazer tudo o que você sabe fazer no programa Tony Show, é só entrar em contato com a produção. Olha, daqui a pouco, nós vamos trazer ao nosso programa a nossa Musa Mirim, que é a Thalita Maiara. Mas antes, vocês vão ver um clipe legal com a Companhia do Rodeio, e a gente volta já! Então, vocês vão ver um clipe legal com a Companhia do Rodeio.